Bom dia pessoal, gostaria de apresentar para vocês o ColorBate, nosso lançamento na Crade Show 2016. É uma tinta, na verdade, para pintura de InstaSoft, tem quatro cores, azul, vermelho, laranja e amarelo. Como é que funciona essa tinta? Você vai abrir o bote, vai fazer a imersão da InstaSoft, sai colorido. A gente pode fazer um azul. O que acontece? Na intensidade da cor, se você mergulhá-la de novo, você vai formar um pouco mais vermelho. O mais legal disso tudo, você pode misturar as cores, por exemplo, misturei no azul e vou misturar no vermelho. O que acontece? Vou ter um roxo. Então, em vez de possibilitar, customizar com as listas, a secagem dessa tinta super rápida, a água, ela não sai na água, funciona super bem. Esse é o ColorBate da Monstra 3x.